E nos esforços de levar a inovação para as padarias, a equipe técnica da escola IDPC desenvolve receitas criativas e inovadoras. Hoje o técnico Robson vai nos ensinar mais uma delas. Qual que é a receita, Robson? Sim, hoje a gente vai fazer uma receita que é muito tradicional. Então, ao invés de a gente fazer a caponata, que normalmente as pessoas não usam uva passas, a gente vai fazer com uvas passas e também vinagre. Então vai ficar uma caponata agridoce. E para o preparo da caponata, quais são os ingredientes? Então, aqui nessa caponata nós vamos usar o azeite para fritar o alho. Em seguida a gente vai acrescentar a cebola também, até murchar. Murchou, a gente vai colocar os pimentões, murcha, até murchar. A gente sempre vai refogando por etapas os ingredientes. Depois dos pimentões, a gente pode acrescentar a berinjela. Depois a gente vai colocar a uva passas, as azeitonas, sem caroço, o orégano e o cheiro verde. E para finalizar, depois que todos esses ingredientes estiverem refogados e todos murchos, a gente vai acrescentar mesmo para refogar só com o vinagre. Pode ser o vinagre da sua preferência. Eu estou usando o vinagre branco. A gente vai colocar o azeite na panela, em seguida o alho. Depois que murchar, a gente vai acrescentar os pimentões, deixar também mais uns 3 minutinhos, sempre mexendo. É, Erika, vale ressaltar também que depois de murcho e frito o alho e a cebola, a gente vai acrescentar os pimentões, até murchar também. Depois de tudo refogado, o que a gente vai fazer? Colocar o cheiro verde e o orégano. Para dar um sabor especial, né? Então, depois de refogado, a gente vai colocar o que? O azeite. O azeite não. O vinagre. Por último. Enquanto tiver essa aguinha aqui, a gente tem que deixar no fogo. Não pode ter líquido. Então, agora nós vamos transferir a nossa caponata para o refratário e rega com azeite. Robson, muito obrigado por nos ensinar mais essa receita. E quem quiser aprender mais receitas, pode fazer também os cursos aqui na escola do IDPC, não é mesmo? Isso mesmo. E este ano a gente está com um diferencial, porque a procura dos alunos é muito grande. E a gente acabou montando mais cursos também no período da manhã. Todos os cursos rápidos, de pizzas, de salgados, de brigadeiro, decorações de bolos. Agora nós também temos esses cursos no período da manhã. E à tarde também. Muito obrigada. Parabéns pela receita. Eu fico por aqui. E tudo sobre o setor da panificação e confeitaria, você confere aqui, na TV São Papão. E tudo sobre o setor da panificação.